Olá, aqui é o Jordão Félix e hoje eu vou te ensinar a criar um projeto do zero completamente gratuito, sem investir em nada. Por que eu vou ensinar isso? Bom, é simples, todos nós sabemos que a maior dificuldade da pessoa que está iniciando é, sem dúvida, o investimento em ferramentas, em cursos, em serviços, né? Então, você tem essa opção hoje de criar um projeto profissional, tá? E sem investir em nada, né? Pelo menos inicialmente, até você começar a gerar resultados. Depois você começa a investir para que seu negócio venha alavancar de uma vez. Tá ok? Bom, vamos lá? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é entrar aí na Eduz, tá? Eduz é uma plataforma de comercialização de produtos digitais, assim como a Hotmart, Monetize, Clickbank, entre outras. Você vai fazer o seu cadastro gratuito, tá ok? Se você não tem uma conta na Eduz, né? Você já tem uma conta, você faz o login. Se você não tem uma conta, basta você clicar em cadastro, tá? Para poder fazer o seu cadastro gratuito. Você pode clicar nesse link aí, tá? Que ele vai te levar diretamente para você fazer o seu cadastro. É muito simples, é muito rápido. Basta fazer o cadastro, colocar o e-mail, né? Os dados direitinho e ativar a sua conta completamente gratuita. Tá ok? Bom, eu já tenho uma conta na Eduz, eu já trabalho com a Eduz. Então, eu vou fazer só o login aqui, para que você vá acompanhando. Tá ok? Então, aqui eu tô na Eduz, né? Tem aqui alguns resultados, legal. Bom, quando você entrar na Eduz, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ó, em APs, tá? Vai clicar em APs para poder criar, começar a criar o seu projeto. É... Bom, aqui tem várias ferramentas, né? Vários aplicativos, alguns gratuitos e alguns pagos, tá? E o que a gente vai usar, né? Nesse exemplo, é o Pages, que é uma parceria da Gpages com a Eduz. Tá ok? Então, eu vou clicar aqui em acessar. Tá ok? E... E a partir daqui, você, o que você vai fazer? Vai aparecer, como eu já tenho aqui um projeto, né? Já iniciei um projeto, já apareceu aqui para mim, né? Só que para você, que vai fazer isso pela primeira vez, vai aparecer aqui para você colocar um nome, tá? Um nome do seu projeto, né? Você pode colocar qualquer nome. Eu coloquei rentabilização. Então, o seu projeto vai ficar o nome que você escolher, .pages.net. Tudo hospedado pela Gpages, né? E com a parceria com a Eduz. Tá ok? Bom, uma vez feito isso, você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó. Adicionar nova página. Tá ok? Então, aqui o sistema vai carregar para você aqui as configurações. Pronto. Aqui, página criada com sucesso. Você vai clicar aqui, ó. Clica aqui para editar. Beleza? Você vê que é muito simples, é muito rápido e não tem muito dor de cabeça. É bem fácil de mexer, tá? Então, a partir de agora, você está aqui, ó. Pode ver o domínio aqui, ó. Rentabilização, que é o nome que eu escolhi, .pages.net, né? Página 4, né? Que é a quarta página que eu vou criar. Tá ok? Então, aqui, nessas opções aqui, você tem a opção de criar land page para poder fazer anúncios no Facebook, no Google, se for o caso. Tem a opção de criar squeeze page, página de vendas, página de agradecimento, né? Recompensa, página de lançamento, olha que bacana. Você pode até lançar um produto digital, aí, seja na Eduz, na Hotmart, na Monetize, em qualquer uma dessas plataformas, usando esse sistema gratuito. Tem aqui, página de funil de afiliados, página de webinários e página de congresso, tá? No nosso exemplo aqui, eu vou criar uma página de captura, tá? Então, aqui, ó. Vou criar uma página de captura para a gente começar a capturar os contatos, etc e tal. Aqui, já tem vários modelos, basta você escolher um desses modelos, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó, que é o mais simples, página de captura, né? Squeeze page simples. Vou clicar. Uma vez que eu cliquei, basta eu passar o mouse nas opções que eu quero editar e ir aqui na ferramentinha aqui, ó. Então, aqui tem o logotipo da GPS, eu vou clicar na ferramentinha. Tá aqui, ó. Vai aparecer a opção aqui para você poder editar. Eu vou aqui em foto, ó. Você pode editar várias coisas aqui, ó. Mudar a paisagem, mudar qualquer coisa que você queira, tá? Até colocar um link, se você quiser. Animação, imagem. Eu vou fazer mais simples aqui, mais rápido, para que o vídeo não fique tão demorado. Então, aqui eu vou selecionar uma foto. Posso selecionar um logotipo do meu computador. Ou escolher uma que eu já tenha adicionado aqui, né? Não quer dizer que eu tenha o logotipo aqui do Hotmart X. Vou selecionar ele. Clica em selecionar. Você vai ver que já vai mudar aqui, automático aqui, ó. O logotipo do meu curso. Tá? Vou clicar em salvar. Você vai ver que vai mudando, ó. Por exemplo, aqui. A imagem, eu vou deixar essa imagem de fundo mesmo. Se eu quisesse, era só clicar aqui. E aí, eu mudaria a imagem aqui, ó. De fundo, layout, etc e tal. Tá? Eu vou deixar essa imagem mesmo. Eu vou clicar aqui na headline, ó. Vou encostar aqui. Ferramentinha. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Como estão seus resultados. Eu vou só mudar a cor aqui, porque tá branco. Não tá dando pra enxergar. E eu vou colocar outro tipo de headline aqui. Por exemplo, eu vou colocar assim. Gostaria de melhorar seus resultados. Se eu tirar aqui. Gostaria de melhorar seus resultados. Legal, né? Então, eu vou clicar aqui e voltar a cor. Vou botar branco mesmo. Ficou legal. Branco, cor e amarelo. Então, aqui você vê que é um editor simples, ó. Como fosse o editor do WordPress. Você pode fazer o que você quiser. Tá? Aumentar o tamanho, o tipo de fonte. Enfim. Eu vou fazer rápido, bem simples. Pra você... Aí, depois você, com a sua criatividade, você usa aí da forma que achar melhor. Tá ok? Gostaria de melhorar seus resultados. Clicar em salvar. Basta ir editando e clicar em salvar. Eu vou mudar aqui também, ó. Se eu tirar isso aqui, que tá branco, pra mim poder enxergar, vou colocar vermelho. Beleza? E agora eu vou tirar essa... Mudar essa descrição. Vou colocar assim, aprenda como vender mais no Hotmart, mesmo sem experiência e começando do absolutamente zero. Vou tirar aqui, né? o E, pra não perder a formatação. Experiência. Aprenda como vender mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou negritar isso aqui, né? Negritar aqui, ó. Aliás, tá tudo negritado já, né? Deixa eu tirar aqui o negrito. Tirei o negrito. Vou deixar só como vender mais negritado. Beleza? E vou tirar a cor e vou colocar o branquinho mesmo. Beleza? Beleza! Posso dar um espaço aqui, se eu quiser, ó. Dar um Enter. Pronto. Pra ficar legal. Aprenda como vender mais no Hotmart, mesmo sem experiência e começando do absolutamente zero. Legal. Beleza. Então, é isso aí. Salvar. Bom. Na parte aqui, eu vou clicar aqui em editar formulário. Tá? Vamos aqui. Vou editar só o botão, primeiramente. Tá? Vou clicar aqui em botão. Vou mudar aqui. Ao invés de quero baixar, eu vou colocar quero aprender. Quero aprender agora. A cor do botão, vou deixar essa mesma. Vou só aumentar o botão aqui pra uns 70%. O texto ficar. Isso. Quero aprender agora. Aí, aqui eu posso mudar, tirar aqui, mudar os íncone aqui, ó. Modificar, colocar qualquer íncone que eu desejar aqui, ó. Beleza? Isso aí eu vou cancelar. Vou deixar esse íncone mesmo. E vou salvar. Pronto. Vou deixar aqui. Salvo. Beleza? Beleza. Bom. O que que tá faltando aqui? Praticamente já tem a sua página de captura, né? Sua squeeze page pronta. Mas o que que tá faltando? Tá faltando o formulário, né? O formulário de captura. Esse formulário de captura, eu não sei se você trabalha com a Web, com o Clickmate, enfim. Mas você pode usar o gratuito, o Egoi, o Bank Market, enfim. Você escolhe a opção de ferramenta de e-mail marketing que você se adaptar melhor, né? Pode ser uma gratuita ou uma paga. Eu sempre recomendo ao Iber, né? Mas se você tá começando e você tem essa dificuldade aí de investimento, você começa com uma ferramenta gratuita como a Egoi ou o Bank Market mesmo e depois, conforme você vai gerando resultados, você migra pra uma ferramenta um pouco mais profissional. Beleza? Bom, o que que eu vou fazer agora pra poder colocar o formulário? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Em formulário, form, tá? Eu vou clicar em adicionar o formulário. Então, cliquei em adicionar o formulário. É, opa, não foi. Adicionar o formulário. Tá aqui. É, eu não vou usar esse tipo de formulário. Eu vou clicar aqui, ó. Pra poder eliminar só uma opção aqui. E eu vou colocar aqui, vou colocar aqui vídeo. O nome do formulário. Videoaula. Beleza? Videoaula, né? Que é só um exemplo. E aqui eu vou selecionar a ferramenta que eu trabalho, tá? Como aqui eu trabalho é o Iber, tá? Então, eu vou colocar aqui a Iber, tá? E aqui ele vai me dar a opção também de colocar o meu código de integração. Que é justamente um código que a gente cria, né? Que a gente recebe aqui da ferramenta quando a gente cria um formulário. Então, eu vou clicar aqui, ó. Form, vou clicar aqui em criar um formulário. Na Iber, você faz isso rapidinho, é bem simples, né? Aqui eu vou tirar só essa... Vou tirar o nome, tá? Eu não quero o formulário com nome, quero só com e-mail. Tá? Vou tirar aqui, tirar aqui. Só o e-mail só. Salvar o formulário. Eu vou ir pra frente. É... Vou colocar aqui a mesma coisa, né? Video. Opa. Videoaula. O nome desse formulário. Aqui é a página de agradecimento. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar uma página de agradecimento, como é um teste. Eu vou redirecionar, mas aqui você pode estar escolhendo uma página de agradecimento. É... Com a sua... É... Se você estiver oferecendo, por exemplo, um vídeo, né? Uma videoaula, ou um e-book, ou um guia, né? Onde está hospedado esse guia, né? Você pode até criar uma página anterior, né? Anteriormente, você pode criar uma página com um link desse download, pra você deixá-la disponível aqui, pra quando a pessoa colocar o e-mail lá. Então, eu vou colocar aqui o link do meu blog mesmo, tá? Quando a pessoa colocar lá o e-mail, ela vai ser redirecionada pro meu blog, né? Como é só um exemplo, salvar. Pra frente, tá aqui meu formulário. Vou escolher essa opção aqui, HTML versão. Então, aqui tá, ó. Esse código aqui. Ponto A, ponto C. Beleza? E aí, eu vou aqui de novo, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Código da integração. Vou só, simplesmente, colar. Pronto. Colei. Vou clicar aqui, ó. Salvar. Belezinha. Salvei. Já está aqui, ó. O meu formulário. Tá ok? Legal, né? Muito simples, né? Muito bom. Uma vez que eu tenho o formulário, o nome dele é videoaula, eu já posso até fechar aqui, né? E voltar... Em editar a minha página aqui, ó. Vou voltar em editar. Então, eu vou clicar aqui agora, novamente, ó. Formulário. E ele já vai me dar a opção aqui, ó. Com o nome dos meus formulários. Como eu só criei um videoaula, eu vou escolher esse aqui, ó. Formulário. Vou clicar em salvar. Beleza? Tá aí, ó. Página de captura. Prontinha, ó. Bonitinha. Tá? E você pode criar uma página de captura pra poder divulgar nas mídias sociais, pra fazer anúncio. Aí depende do nível do seu projeto, tá? Pra quem tá iniciando, é bom iniciar com uma página de captura, divulgar nos grupos, né? De uma forma profissional. Divulgar no Twitter, né? No Google Plus. Num blog, né? Colocar aí como eu uso aqui no blog, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho vários links aqui de páginas de captura, ó. Né? Ou dentro do próprio artigo do blog, por exemplo, aqui, ó. Dentro do próprio artigo, né? A pessoa clica aqui, ó. Quando ela clica, ela vai direto diretamente na minha página de captura. Na verdade, como eu tô logado aqui, eu fui direto pro curso. Mas, você entendeu. Beleza? Então, aí, você tem aqui a sua página de captura. Eu vou clicar em salvar. E aqui ficou o nome dela, ó. Como você vai fazer isso pela primeira vez, vai ficar o seu nome aqui, ó. O nome que você escolher, ponto pages.net barra 1. Como já é a minha quarta página de captura, né? Então, aqui, ó. A minha quarta página ficou o número 4. Então, vamos aqui, ó. Esse aqui seria o link da minha página de captura. Se eu salvar. Opa, peraí. Eu salvei aqui. Salvar. Isso. Agora sim, tá aqui, ó. Você vê que ela fica, ó. Página 4 e o interrogaçãozinho no final. Deixa eu abrir outra janela aqui. Pra você ver. Olha lá como fica o link, ó. O link da sua página de captura. Sem domínio, tá? Sem nada. A pessoa coloca o nome aqui, ó. Vamos colocar aqui, vídeo, aula, só pra gente ver. Teste, arroba, gmail, ponto com. Bom, é interessante que você entenda que eu fiz uma página de captura sem dupla confirmação, tá? Então, quando a pessoa coloca o e-mail, ela vai ser capturada pelo meu sistema, né? E vai começar a receber minhas mensagens, etc e tal, tá? Mas se você quiser, você pode configurar pra poder receber a dupla confirmação. Quando a pessoa coloca o e-mail, aí chega o e-mail, pera lá, tem que ser o e-mail verdadeiro. Ela tem que clicar pra poder receber a recompensa. Aí vai de você, vai como você queira. Eu não uso mais dupla confirmação, né? Isso faz com que eu capturo muitos e-mails fakes, né? Mas o meu sistema, ele vai limpando automaticamente quando o e-mail é fake, né? Por isso que a pessoa trabalha com a Weaver, ele limpa, né? Ele deleta automaticamente o e-mail que não existe. Vamos clicar aqui em quero aprender, como se fosse uma pessoa. Clicou, já vai me redirecionar pra onde eu programei, que é o meu blog. Como eu fiz isso aqui várias vezes, é a quarta vez que eu faço, então ele já pegou o meu IP, então ele acha que eu sou um robô, mas não é. Quando a pessoa for fazer isso pela primeira vez, vai direto para o redirecionamento, que seja o meu blog. Tá aí, ó. Foi direitinho, beleza? Então é isso. Então é muito simples, é muito fácil, é muito rápido. Eu espero que você tenha gostado. E você pode começar agora, né? Pode ir lá na Eduz, criar e trabalhar com Eduz mesmo, com Hotmart, com Monetize, Clickbank, enfim. De uma forma completamente gratuita. Pode usar a ferramenta de e-mail Marks Egoi, Bankmart, ou qualquer outra gratuita aí que você conhece, né? Ou goste, ou esteja trabalhando. Tá ok? Então é isso. Um abraço, eu espero que você tenha gostado. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, curte aí, dá um joinha, compartilha com seus amigos aí, para que eles possam criar páginas de captura, páginas de webinário, páginas de lançamento completamente gratuitas. Tá ok? Bom, a última coisa, só para poder deixar claro para você, essa opção gratuita você tem acesso a 50 page views, tá? 50 mil page views. Então 50 mil visualizações, tá? Não é gratuito para sempre, né? Mas 50 mil visualizações é muita visualização. Então você captura muitos contatos e obviamente vai fazer umas boas vendas para começar aí a fazer o upgrade, né? Aí você faz o upgrade quando você atingir isso aí, você faz o upgrade da ferramenta para poder ter acesso ilimitado aí às page views. Tá ok? Então é isso. Um abraço, até a próxima e fica com Deus.